Oi, eu sou a Ana e você está na Árvore dos Contos. O vídeo de hoje é para falar sobre esse romance aqui, o Príncipe Corvo, que me conquistou, me arrebatou e eu precisei esperar alguns dias, esperar essa história se acalmar um pouquinho dentro de mim, organizar as ideias para gravar um vídeo para vocês. Bom, essa edição aqui é uma edição de Portugal, eu já havia adquirido há algum tempo e só fui fazer a leitura agora, no finalzinho de junho. Acredito que também muito motivada pelo lançamento da Editora Record, que eu não resisti, fiz a aquisição também, acabou de chegar. Essa capa é linda, então nós temos aqui, até para poder comparar, são propostas diferentes, eu gosto das duas, mas digo que essa nossa edição, essa tem um ar muito mais vintage, né? Esse aqui tem algo mais clássico, com todo esse dourado, ela ficou muito bonita essa edição nacional. Então eu também já adquiri, porque o Príncipe Corvo, na verdade, ele não é um livro único, ele faz parte de uma trilogia, a Trilogia dos Príncipes, ele é o primeiro livro, depois nós teremos o Príncipe Leopardo e depois o Príncipe Serpente. Então já que a Record vai fazer essa grande gentileza de lançar os livros aqui no Brasil, eu adquiri o primeiro livro, né? E vou fazer a minha coleção da trilogia com as capas brasileiras. Mas vamos lá. O Príncipe Corvo é um romance de época, essa história se passa na Inglaterra, e nós temos aqui a história da Ana. A Ana é uma jovem, muito jovem, viúva, ela mora com sua sogra. O relacionamento das duas é um relacionamento muito bom, um relacionamento até de muito carinho, mas elas passam por um período de bastante dificuldade financeira, as coisas estão ficando a cada dia mais difíceis, as restrições, os cortes nas compras estão sendo cada vez maiores. E a Ana vai se vendo numa situação sem saída, de ter que procurar um trabalho, de ter que procurar um emprego. algo que não é fácil para uma mulher naquela época, uma mulher trabalhar, que tipo de trabalho ela poderia conseguir, aonde iriam aceitá-la. A sogra fica um pouco contrariada, mas não há saída, a solução é essa. Por outro lado, nessa história, nós temos o Conde Eduard. Este Conde, ele tem uma história, assim, bastante triste. A família dele sofreu uma epidemia de varíola, e infelizmente, só ele sobreviveu a essa grande epidemia, e ficou todo cheio de marcas e cicatrizes, pelo corpo. Isso é algo que acabou mexendo muito com ele, tanto pela grande perda de seus familiares, com certeza deve ter transformado a pessoa que ele é hoje, o adulto que ele é hoje, como também mexeu com ele do ponto de vista físico, o relacionamento com as pessoas. Até porque o povoado local, as pessoas, apesar dele ser muito respeitado, e temido por seu temperamento, ele tem um temperamento bem difícil, ele é muito mal-humorado, muito severo, mas as pessoas o respeitam. Ele é uma pessoa importante, afinal, ele é um Conde. Mas as pessoas comentam a respeito das marcas que ele tem, e da suposta feiura. Nem todo mundo conhece o Conde pessoalmente, mas as pessoas comentam e falam. Então nós temos desse lado o Conde, que mais uma vez é abandonado por um de seus secretários, que não toleram, não aguentam o seu temperamento, as suas exigências, o seu mau humor. E ele pede para o seu administrador que vá atrás de um secretário, de um novo secretário, e coloca aquilo com prazo, com data, e fala, olha, você vai ter que arrumar alguém para trabalhar para mim, eu preciso de um secretário, para redigir todos os textos, tudo aquilo que ele precisa, e coloca uma data. E o secretário fica desesperado, porque não é fácil arrumar alguém. E é nessa situação, a Ana procurando um emprego, e esse administrador atrás de alguém, que eles se esbarram. E aí a Ana vai parar na propriedade do Conde, e começa esse trabalho. E até esse início é de uma forma muito interessante, não é assim tão às claras, que a Ana é a secretária do Conde, vocês vão ter que ler para saber como é que isso acontece, não é comum que uma mulher se torne a secretária de um Conde. Isso também trouxe algo... O livro é todo cheio, na verdade, de situações irreverentes. Nós temos algumas situações clichês, como todo romance, como todo romance de época, mas o Príncipe Corvo, ele traz muitas situações novas, e isso realmente me seduziu. Foi um romance que me surpreendeu em muitos pontos, porque ele acaba trazendo novidades. A autora, eu adorei, em primeiro lugar, a escrita dela. Ela tem uma escrita muito envolvente, ela revela muito do pensamento dos protagonistas. A gente entende quem é a Ana, entende quem é o Conde, a história de vida de cada um, seus anseios, seus sonhos, seus desejos. Isso faz com que a gente se envolva muito mais nessa história. E isso é um grande mérito dessa autora. Adorei conhecer a escrita da Elizabeth Hoyt, Estou louca para ler um outro livro dela, porque isso traz o nosso envolvimento como leitora numa obra. Entender quem é aquele personagem, entender seus sentimentos, e por que aquela pessoa age muitas vezes dessa ou daquela forma. Então, no livro também, o que me agradou muito foi o início do relacionamento dos dois. O relacionamento de trabalho, como que isso aconteceu, o próprio, nós vamos ter aqui um romance, é um romance de época, o próprio envolvimento dos dois, a própria questão de como eles são seduzidos um pelo outro. Isso também me agradou bastante, porque tem romances que colocam isso de uma forma, assim, muito artificial, e aqui me convenceu. Eu gostei muito. E a Ana, ela me surpreendeu por muitas atitudes que ela tem. Ela é uma mulher que pensa muito à frente dessa época em que ela vive. Ela questiona muito o papel da mulher nessa sociedade em que ela vive, principalmente na questão até dos seus desejos, da sua vivência mais íntima em relação à sua própria sexualidade. Isso é muito inovador numa época em que ela vivia. Então, esse livro traz coisas bem diferentes, coisas bem interessantes. E ela vai fazer escolhas e tomar atitudes aí muito surpreendentes. Foi um romance, assim, como eu já disse pra vocês, que realmente me encantou, me arrebatou, me convenceu. É um romance que tem cenas sensuais, sim, mas, para mim, elas estão muito bem contextualizadas dentro da história, me agradaram muito. São cenas de bom gosto, fazem parte ali do enredo. E eu vou fazer uma sugestão, se é que vocês me permitem, de que não leiam a sinopse. Na minha opinião, a sinopse deste livro revela algo da história que não deveria ser revelado. Então, quem ainda não leu a sinopse do Príncipe Corvo, não leia. Porque eu acho que é algo que vai acontecer na história e que não deveria estar lá, não deveria ser revelado numa sinopse de livro. Isso, na minha opinião. Bom, espero que vocês tenham gostado das minhas impressões a respeito dessa leitura. Se gostou, deixe aí o seu like. Quem ainda não é inscrito, se inscreva aqui na Árvore Descontos, para poder acompanhar todos os vídeos. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!